Quais foram os temas mais relevantes da Futurcom esse ano? Olha, o principal tema, sem dúvida, foi o 5G, até em função de toda essa questão que a gente tem, todas as capitais agora cobertas, né? Agora, todas as aplicações associadas ao 5G, que a gente tem visto, tanto na área financeira, na área agrícola, na área industrial, esses foram temas muito fortes aqui e muitas corporações vieram para fazer esses debates. A gente teve empresas do John Dia, Volvo, várias empresas que vieram aqui para entender um pouco o que são essas tais redes privativas. Independente se é com slicing de rede ou não, essa é uma grande preocupação que essas empresas têm. E outro grande foco que foi dado é com a rede neutra. Os ESPs, eles estão evoluindo também no sentido de estar concentrado lá no acesso, mas também evoluindo no sentido de você cada vez mais usar redes neutras. Então, todas as grandes redes neutras estiveram conosco aqui, este ano. Conversando com as operadoras incumbentes, também isso foi um grande tópico para elas e como que elas vão fazer uma melhor gestão dos seus ativos através das redes neutras. E a grande cooperação que a gente precisa, dentro do país como um todo, para a gente fazer compartilhamento de redes, que é um tema que tem batido muito em questões político-regulatórias, como a questão dos postes, a questão do compartimento de antenas e assim por diante. Mas também que são elementos importantes para que as empresas possam preparar os seus orçamentos para esse próximo ano e os próximos anos. Acho que esses temas foram muito importantes. Agora, do lado da tecnologia, a gente teve muito, cada vez mais, o crescimento das questões sobre inteligência artificial. Como que a inteligência artificial vai impactar os modelos de negócio? Porque ao introduzir a inteligência artificial, que você pode fazer através de uma... O pessoal fala, é um programinha, mas você pode fazer depois com blockchain, você pode expandir isso ao longo de toda a cadeia, ou você pode também questionar questões de segurança dos dados, como que você trata. A questão da ética dos dados também, quando você começa a transformar através da inteligência artificial uma certa interpretação dos dados coletados, como é que você faz isso? Então, quando a gente vai falar da indústria de IoT, quando eles estão realmente sensorizando e coletando os dados e todas as informações, fica a pergunta, tá bom, aí eu boto um dispositivo de machine learning ou de deep learning e transformo isso através da inteligência artificial, o que eu tenho a partir disso? Então, esses modelos também, não só de negócio, esses modelos de como que os processos vão continuar, também foi um grande tema aqui. A gente viu também uma discussão sobre meios de pagamentos, quer dizer, telecomunicações abrindo um pouco a sua fronteira, né? A gente viu bancos aí, a gente viu as empresas, startups interessadas em open finance, a gente viu o judiciário, a gente viu o governo discutindo. É telecom permeando a economia? É sim, eu acredito muito que conectividade e energia são as novas, a base da nossa nova pirâmide de Maslow, né? Eu brinco que, se eu tirar o telefone do meu filho e deixar ele sem conectividade ou deixar o telefone dele morrer sem bateria, ou seja, sem energia, ele vai ficar louco, né? Isso é para toda a sociedade. E não é só a sociedade dos seres humanos, mas a sociedade das empresas. E isso daí é a preocupação, de você ver realmente vários setores da indústria, a questão dos gaps sociais que nós temos, né? E a conectividade poder fazer esse tipo de solução. Todas as discussões que nós tivemos aqui de open banking, do Pix, de como é que você traz isso, isso nós estamos alavancando e nós tivemos conversas sobre isso, várias questões associadas ao varejo, ao varejo local. E isso, às vezes, tem um impacto ainda maior na sociedade, numa pequena cidade, do que a gente consegue chegar aqui na grande. E por isso que os bancos e empresas, praticamente todas as bandeiras de cartão, estavam aqui conosco, no sentido, justamente, de olhar, poxa vida, como é que eu posso impactar a vida de uma comunidade lá no interior de Rondônia ou aqui mesmo, próximo a gente aqui em São Paulo. E isso a gente sabe que tem um grande impacto, um grande impacto positivo para toda a comunidade, para toda a sociedade. Associado a isso, a gente também tem as questões de logística. A gente sabe que o Brasil é um país muito grande, gigantesco e com dificuldades logísticas. A gente tem problemas. Aí, a partir do momento que você consegue, através da conectividade e o blockchain, o uso que a gente teve aqui dentro de você fazer identificação de cargas, identificação de rastrabilidade, são coisas muito importantes para você também tornar mais barato a produção, para você criar novos clusters produtivos. Nós tivemos aqui a visita de uma missão do Rio Grande do Norte, justamente olhando isso, olhando como é que eu posso levar indústrias que estão localizadas no sul para o Rio Grande do Norte, no sentido de que a gente possa alavancar lá empregos, alavancar a sociedade lá e também o mercado de negócios lá no Rio Grande do Norte, mas mantendo uma logística que seja competitiva em relação a outros estados da União. Três anos depois da pandemia, esse ano a Futurecom aqui presencial, o que foi fazer essa Futurecom presencial, três anos depois, e o que esperar para a Futurecom 2023? Foi um desafio. Foi um desafio. Dois anos depois, a gente, digamos assim, é aquela história de ficar um pouco ferrujado. Então, o setor de feiras e eventos, ele teve uma série de problemas ao longo da pandemia. A gente sabe que muitas empresas deixaram de existir. A gente, uma série de fornecedores, seja de montagem, seja de montagem de stands, ou mesmo empresas de áudio e vídeo. Então, nós tivemos alguns grandes desafios. E esse é o nome de retomada. Porque tem as próprias empresas, elas ficaram assim, no planejamento dos seus orçamentos, elas ficaram assim, poxa, mas será que vai ter? Será que a pandemia acabou? Será que o digital, eu vou precisar investir mais em alguma mídia digital? Ou menos em uma mídia física? E a gente tem visto, ao longo do ano, em todos os eventos que a gente tem feito, uma explosão ao longo do evento. Um crescimento muito grande do otimismo para o próximo ano. E por isso que eu acredito muito que no próximo ano vai ser uma loucura. Eu tenho muito o caso da Intermodal. A Intermodal, o evento que a gente rodou em março desse ano, e vai rodar de novo em março do ano que vem, aqui mesmo no São Paulo Expo. E esse evento já está totalmente, que a gente foi batendo na parede. A gente não tem mais o que fazer, porque todo mundo quer voltar no físico. Então a gente vê muito essa questão. Esse ano foi uma de retomada, e o ano que vem vai ser um ano de muitas alegrias para todos que participaram do evento. E o Futurcom vai ser aqui ainda? Vai ser aqui ainda no São Paulo Expo. Nós estamos planejando algumas questões aí de mudança na forma de a gente apresentar conteúdo, na forma que a gente vai interagir nesses diversos mercados corporativos, como eu citei anteriormente. Mas ele vai ser aqui com essa mesma vibe, como eu estava conversando agora há pouco, sobre como nós brasileiros sabemos nos interagir e fazer negócio de forma feliz.